Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Só um negocinho rapidinho aqui pessoal, já passou das 9h30, então só por favor não pode mais rir, tá? É só isso que eu peço O que foi irmão? Minha perna está crescendo A perna está crescendo, a perna Puta, sério? O que foi gente? Vai rasgar a calça É, que cresceu Não, guardiã, que merda é essa aí? Não pode rir essa bosta aqui Mete multa Falta de respeito, mete multa É, vamos nessa bosta aqui Porra Puta, ele está aqui Está tudo bem? Olha aqui Não, deixa, está tudo bem O que foi irmão? Enjoo Está com enjoo Está com enjoo Está com enjoo Está com enjoo, porque está aqui, o que foi? Estou grávido Está grávido É o terceiro, André? Toque Terceiro Terceiro Cadê a outra guardiã? Está lá Cadê a outra guardiã? Estou perdido aqui É o quarto, né? É, está crescendo a perna Ele falou que vai estourar Ah, está ali O que aconteceu? Meu gnomo Está cantando Não para de cantar O que ele canta? O que ele canta? Sei lá Árabe, eu acho Onde ele parou? E crescendo as pernas, né? O que foi? Está ruim aí, irmão? Que mês que está? Sexto Sexto Está crescendo a barriga até, né? É Pesado O que é? Pesado Sétimo, André Está quase 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos O que foi, irmão? O que você está fazendo aí, cara? Você está armado Eu não podia entrar armado aqui Esconde 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 a arma Vem para cá Oh, guardia Falta de respeito também O pessoal do fundo Você não está armado, não, né? Não, não está, né? Não, não está Que bom Porra, que foda Vem para cá, guardia Vem para cá Pessoal, calma Calma, calma Cadê a outra, guardia? Vem para cá Vem para cá, ó Vem para cá Vem para cá Vem para cá Eu estou suando aqui, cara Ai, meu Deus Não, não, vem cá, guardia Vem para cá Vem para cá Peraí, pessoal Vamos parar de rir Vem para cá A gente está numa crise Antes a gente está numa crise Vem para cá Senta aí Porque está com problema aqui Senta aqui Que mês que está, irmão? Sétimo Sétimo Já, já Peraí Seu nome? Bragará Bragará Alguém entende alienígena aqui? Só para você ver Mais? Tá Acabou Pega essa minha Alguém entende alienígena? Ah, você... Ô, vem cá Pô, você entende também? Ela entende também Vem cá, vem cá Vai lá, isso Vem cá, ela também Vem cá, levanta só Deixa eu ficar no cantinho Para todo mundo enxergar Ô, guardiã Fica de olho aí, ó Que a gente está, ó Cadê eu? Pede para alienígena levantar Porque quando eu falo na minha língua Ela não entende Pede para ela levantar Ela levanta Obrigada Pede para ela ir lá perto do Eduardo Agora eu tenho a mão Sabia que era assim meu nome É, ela é brava aqui, ó Pergunta para ela Quantas naves ela... Não, o que ela veio fazer aqui? O que ela veio fazer? Explica para o pessoal O que é? Traduz para o português Que ninguém está entendendo Destruir a terra Destruir a terra Pergunta para ela Quantas naves ela veio? Não, não, não Não, não Quanto? Cinquenta 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 Agora eu ia acabar Pergunta de Ela estacionou as naves No estacionamento No estacionamento? No estacionamento Ela disse Come tudo A gente está numa crise aqui Não, calma Foca aí, André Fala para a alienígena Que tem mulheres grávidas Tem homens grávidos Criancinhas Para ela não invadir Ela não se importa Ela não se importa Foda-se Tá, pede para ela sentar então Ela é boazinha Ela é boazinha É É, não Mas ela está brava Senta lá do lado Senta aqui, ó Do lado aqui do Oitavo Ixi Pera aí, não Você vai me ajudar aqui Porque se eu falo Não, não, não Não, não Vem cá Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não tirou o cheiro Não, vai Senta Só para Vem cá, vem cá Que a gente está com Eu não, não Eu não ri Fala para a alienígena Aqui, ó Pede para ela Eu não vou ficar perto Eu esqueci de Essa sugestão de você Pede para ela não ficar Para ela olhar para você Porque se eu falo para ela Durma Ela não me entende Durma, durma Ela não entende Quando você fala Durma na língua dela Ela vai entrar A hipnose E a gente salva a terra Tá bom Mas tem que falar para ela Olhar para você Não Aê, uma salva de palmas A nossa tradutora Obrigado Não, pera aí Vem cá A gente está com um problema É sério 3, 2, 1, olhos abertos Pô Irmão O que você está fazendo aqui? Você estava no palco, cara Você não está armado, né? Não pode aqui É sério Volta aqui Guardião, vem cá Vem, vem Vem, vem 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 Sério É que a gente está com um problema É Vem cá Não importa se estão rindo Mas senta Agora senta Vai Vem cá, irmão Chama Vem cá, guardião Vem cá, vem cá Não, é sério Está complicado aqui O que aconteceu, irmão? Estou com vontade de mexer o colácio Tem um tipo específico de chocolate? Torta de bolacha Torta de bolacha Deve ter no cardápio aí Mas agora é nono Ih, caramba É nono Pode sentar Pode sentar, guardinha Agora estourou Ih, caramba Ixi, nasceu Nasceu Agora nasceu Vai, nasceu, nasceu O que houve? Puta que pariu Hã? Dourou a bolsa Ai Aí, aí, ó Pega, pega, pega Vai Ixi Pega, 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 pega Aí, ó Nasceu, nasceu Nasceu, nasceu Está com você Ô, sua cara Bonitinha E aí Dá de mamar Dá de mamar Isso Olha que Ih, fez xixi aí, ó Putz Cagou Eita Vamos lá, ó Posso falar um negócio pra você? Não Eu tô confuso aqui Ó, olha só, gente Posso falar Ela tem fralda aqui, ó Ela tem fralda aqui, ó Ela tem fralda ali, ó Olha Uma fralda Não, uma O lencinho Me descida também Cara, posso falar um negócio pra vocês? De verdade, assim Ó Tudo que aconteceu aqui Ele tá trocando Vamos esperar trocar Não, essa é inédita Ó Tudo isso que aconteceu aqui Dificilmente uma pessoa fica firme Igual você ficou, cara Sério Putz, eu tenho que te agradecer Só ficar de pé Porque, assim Eu Assim Difícil O cara ficar firme Igual você ficou Muito obrigado Eu tenho que te agradecer De coração, cara Obrigado por você ter Conseguido ajudar a gente A ficar aí firme nessa Porque Foi foda Isso Eu tô suco Chega Vamos Vou pro próximo Não, ele pôs a fralda Tá bonitinho aqui Agradece Você vai dar Obrigado Olha lá, ó Tá igual ela lá Agora tá cheirosinho, né? Cheiroso Qual que é o nome do bebê? Hum? Nome Capilarinho Vamos lá Joga a granada Acabou Agora acabou Isso Agora acabou Olhem pra mim Todos vocês Aqui, olhem pra mim Eu sempre ando com uma Granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam Pra aquele estado Da hipnose E ela tá aqui, ó No meu bolso Aqui na minha mão Agora Vou tirar o pino dela Segura a criança aí, hein? Quando estourar a granada Vocês entram em hipnose Tira aqui o pino E agora Puta que pariu Segura aqui Caiu, bebê Segura a criança Tira foto disso aqui, ó Primeira vez Por favor Nossa A cabeça Sei lá Tira aqui